Oi gente, tudo bem? Eu sou a Clarissa, tutora de literatura do Projeto Faima. E no vídeo de hoje a gente vai passar a entender um pouquinho mais sobre o gênero lírio. Então, o gênero lírio é basicamente composto pelos poemas, ou seja, pelo texto inverso. Ainda, ele vai utilizar o lirismo, que são poemas voltados a temas como o amor e a natureza. Por conta disso, ele tem como suas principais características a subjetividade, já que ele fala sobre temas fortemente marcados pela sentimentalidade, a emotividade e a afetividade. Além disso, ele tem uma metrificação, ou seja, a medida do vértigo à poesia através da contagem das suas sílabas poéticas, e além disso, ele tem um sistema de rimas. Mas fique tranquilo que a gente vai ter um tema de um vídeo dedicado puramente a esses dois tópicos. Ainda a gente também tem, por fim, a musicalidade dos poemas. Além dessas características, a gente tem outra especificidade do gênero lírico, que é a presença, então, do eu lírico. O eu lírico é como se fosse um personagem fictício criado pelo poeta, para que, então, possa narrar ou enunciar a poesia. Dessa forma, muitas vezes, o eu lírico é uma pessoa fictícia, mas que vai estar, então, representando e enunciando os sentimentos e as sensações do poeta. Agora, então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre os diversos exemplos de textos líricos. A gente tem o soneto, que o soneto é uma poesia formada por quatro estrofes, em que duas delas são formadas por quatro versos e duas são formadas por três versos. Uma coisa muito importante do soneto é que ele tem uma característica de metrificação bem própria, que é, então, a metrificação decasílaba, ou seja, cada verso vai ter dez sílabas poéticas. Depois do soneto, a gente tem o haikai, que se opõe umas breves compostos de três versos e apresentam, geralmente, temas voltados à natureza. A gente também tem a ode, que é uma exatação de algo, geralmente, de um personagem. O hino, que é semelhante à ode, mas o hino é um poema de exaltação e de glorificação e uma temática que envolve praticamente divindades e a pátria. Ainda a gente também tem a sátira, que é uma poesia que vai ridicularizar diversos temas, seja no âmbito social, incluindo as diversas classes sociais, político ou econômico. A gente também tem a elegia, que são poemas tristes, que tem como a matemática morte ou o amor não correspondido, entre outros. A gente também tem a écloga, que é uma poesia pastorial, que é uma retratada da bucólica. E esse é o tema mais trabalhado no gênero, no movimento literário do arcadismo. Então, a écloga, ela possui diálogos, geralmente. E, por fim, tem o idilho, que são semelhantes à écloga, mas é uma poesia também pastoril, só que ela não tem diálogos. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que vai vir nas próximas semanas. Até a próxima, tchau!